Filho de Camponês, o seu canal de confiança, rei de chão! Cuculeza Mio, feijão Zé Vita, vos abonei mais uma sete anos, Filho de Camponês, canal de confiança. Aí família, na voz é o mesmo, Gema Titi. E é o seguinte, hein? Pra quem não conhece, eu sou pronta musical da música. Cada dia o baile, cada baile é o que te dou, assim que é. Eu tô fechadão com Filho de Camponês, então se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha pra geral aí, tem que respeitar, hein? E agora, pô, explodiu! Pô, arrasta pra cima, hein? Filho de Camponês, o seu canal de confiança, rei de chão! Convosco, os apresentadores do Estrela Roca Vencedores, os Anfibriões da Noite, Amélia Madaleno e Adi Kuz! Boa noite! Depois da primeira gala e de uma semana com as votações abertas, sim, as votações abriram bem perto do fim da primeira gala e vão continuar abertas a noite toda até perto do fim desta gala. Continue a votar no seu favorito ligando ou através do site www.estrelasaoupalco.co.ó. Boa noite! Estamos de volta com toda a energia e com muitas surpresas. Jurados que podem salvar concorrentes, concorrentes a imitar novos cantores, dança e um convidado musical muito especial. Nós, aqui cumprindo com todas as medidas de biossegurança e mesmo por isso, nesta temporada, as nossas galas não vão ter plateia. Não pare de votar no seu concorrente finalista, concorrente favorito e... porque não que no final desta gala um deles vai ser eliminado. Oh, não! É verdade! E chegou a hora de chamarmos o nosso quarteto de jurados e hoje estou particularmente curiosa em ver os looks. Títica, por onde andas? 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 Vamos deixar acomodarem-se, enquanto isso vamos recordar a gala da semana passada e já falamos com eles. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto